Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Denise Molachieri e hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz no Japão. Pra quem não sabe aí, tem 7 vlogs do Japão. Eu viajei pro Japão no mês passado, no mês de março. E eu comprei algumas coisas, não é nada extrabolante, nada caríssimo, são coisas de lojas baratinhas aí. Então nesse primeiro vídeo eu vou mostrar pra vocês maquiagens, alguns presentes, cosméticos, produtinhos de beleza. E no próximo eu mostro roupas e acessórios, coisinhas aí aleatórias pra casa que eu comprei também. Começando por essa tiara de cabelo, não sei se vai dar aí pra vocês verem, mas ela é uma tiara muito bonitinha e tem aí um brilhinho, ó. Não sei se eu vou usar, tá, gente? Espero que sim. Essa tiara foi bem baratinho, 300 ienes, tudo dessa loja era 300 ienes. Vou colocando os valores que eu lembrar aí, que eu tenho das notinhas aí na tela pra vocês. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixar o seu like também, se inscreve aqui embaixo. Depois eu comprei essa piranha aqui, de pérolas. Uma piranha normal, é que eu achei bonita. Peguei também, gente, esse prendedor aqui, anti-estático pra franja. Ele é um lacinho, é aqueles que você coloca aqui pra conseguir passar maquiagem, fazer skincare. Então isso daqui, pras resenhas, é muito bom. Eu comprei lá na Daiso, né, essa loja aqui. Inclusive tem Daiso aqui no Brasil também. Eu acredito que esse também venda no Brasil, porque aqui atrás tá falando que ele é exportado pro Brasil. Então, vocês conseguem encontrar esse. Foi bem baratinho também, coisa assim de três e pouquinho reais, convertendo. Em uma lojinha lá no centrinho de osso, eu comprei essa máscara. Na verdade é sombra líquida de glitter. Olha que cor linda, gente. Olha isso. Vou passar um pouquinho aqui no meu braço pra vocês verem. O que eu acho legal é a embalagem. Opa! Foi 330 ienes. Bem baratinho também. Olha que bonito. Dá até pra usar de iluminador. Comprei essa base, gente. Super Stay Lumi Matte Foundation. Ela tem FPS 12 e é da Maybelline. Eu peguei nessa cor N20. Eu não sei se é a minha cor. Eu testei lá na pele e deu certo na hora, né? Mas eu não sei. Eu não vi dessa daqui no Brasil ainda na internet. Ela é de vidro. Mas acredito que logo, logo já deve estar chegando por aqui. Comprei esse protetor solar aqui. Eu testei da minha sobrinha, gente. Amei. Inclusive, tem resenha desse protetor solar lá no meu Instagram. Vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês. Ele é o Tani Up da Biore. Ele é um protetor solar que pode ser usado como primer. E ele deixa um glow lindo na pele. Eu simplesmente amei. Então, eu peguei um pra mim e um pra loja pra vender. Mas já vendeu, gente. Eu queria ter trazido muitas outras coisas pra vender na minha loja. Mas não consegui. Tem esse daqui que é o Biore. Ele também serve tanto pro rosto quanto pro corpo. Ele é bem fluido, ó. Bem líquido mesmo. Ainda nos protetores solares, eu comprei esse daqui também da Biore. Ele tem FPS 50 e ele é em spray, gente. Assim, ó. Então, dá pra você aplicar no cabelo. Ele serve pra cabelo, pro corpo, pro rosto. E lá vende até o refil dele. Ele é bem líquido assim, né? Porque é em spray. Comprei essa base cushion dessa marca Chara Girl. Não conheço, gente. Mas aqui diz que é uma marca japonesa. E eu peguei na cor 23, acho. Cadê? Não. Na cor 02. As bases lá no Japão, gente. Pelo que eu vejo resenhas também, acho que acredito que em toda Japão, Coreia, China, são tons muito claros. Só tem duas opções de cores. Então, assim, às vezes eu ia na 1, às vezes eu ia na 2. Esse daqui tem FPS 50, PA+++, também. E eu espero que seja a minha cor, né? Depois eu vou resenhar tudo pra vocês. Ainda no cushion, nas bases cushions, eu comprei essa daqui. Essa daqui é de uma marca coreana. E eu vi que tem gente que importa e vende pela Shopee. E tá custando R$148. Eu paguei coisa de R$78. Ela é dessa marca Rune & Ruen, né? Não sei se é assim que fala. Também tem FPS 40, né? Mas, lembrando que não substitui o uso do protetor solar, tá, gente? Eu peguei na cor 21N, 21N. E o que eu gostei, gente, dela é a embalagem. Olha que embalagem linda. Vem o espelhinho. Aí aqui vem a esponja, né? E a base tá aqui embaixo. Acredito que venda refil também. Eu espero que venda, porque assim eu consigo comprar só o refil e usar a embalagem. Mas a maioria dos produtos lá vendem refil, gente. Isso que é o lado positivo. A embalagem tá aberta, sim, porque eu já usei lá no Japão mesmo. Essa aí eu gostei. Mais um produtinho coreano que eu comprei quando eu fui no shopping. Que é esse lip, tipo um lip tint, um lip gloss. Ele é na tonalidade 02. Dessa marca Lily by Head. Não sei se é assim que pronuncia. E esse 02, acho que era de pêssego a cor. Olha aqui. Vou aplicar aqui pra você. Ele dá uma corzinha. Não é um batom. É que eu já tô com batom. Isso não vai dar pra ver direito. Mas ele é tipo um tint que fica com efeito de gloss, mas ele seca. Muito legal, gente. Eu adorei. É dessa marca aqui, ó. Pra quem quiser procurar, ver se acha em lojinhas de importado. Super recomendo, gente. Eu já queria todos os outros. Comprei sheet mask. Essa sheet mask aqui da Mad Hill. É uma sheet mask coreana. Uma máscara facial daquelas que você coloca, espera uns minutos e tira. Eu trouxe pra loja dessa daqui. Então, pra quem quiser, você encontra aí na minha loja. Tem algumas unidades ainda. Na Mad Hill também eu comprei esse pacote de máscara. Essa máscara aqui é uma que você deixa 3 minutos. E ela é de retinol. E comprei mais um pacote de sheet mask. Essa daqui vem 3 sheet masks. Sheet masks. Nem sei se é assim que se pronuncia também, tá, gente? Pra acalmar a pele e tudo mais. Tem bastante máscara facial pra testar com vocês. Não poderia deixar de comprar, né, esse Cleansing Serum da Biorec. Assim, eu amo. Eu tinha uma amostrinha deles que na loja de conveniência lá no Japão você encontra várias amostrinhas desses produtos que tem tamanhos full size. E aí você consegue comprar pra testar antes, o que é muito bom. E eu tinha ganhado um da minha irmã uns anos atrás e eu adorei. E eu tava à procura desse produto aqui, gente. Eu prefiro ele do que o Cleansing Oil normal, roxinho. Mas, assim, trouxe pra minha loja dele e do roxo também, tá? Tá um preço bem, assim, bacana. Bem mais em conta do que aqui no Brasil, eu acredito. Comprei essa base aqui dessa marca Kiss. Ela tem FPS 26. Eu peguei na tonalidade 02 Natural. E eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei mais pela embalagem, tá, gente? Confesso. Porque olha que embalagem linda. Adorei essa embalagem. E ela é de pump. Nossa, aqui embaixo podia ter alguma coisa, né? Mas é só enfeite, só. É... Aqui fala Mastry Base Match Fon. Mas eu não li ainda a embalagem pra ver o que ela promete e tudo mais. Então, não sei se promete alguma coisa. Ah, eu achei muito lindo esse blush mosaico. Da marca Cat Make. Eu acho que é Can Make Tóquio. E veio com um pincelzinho. É... O 01, esse daqui. Então, eu quis pegar um pra testar. De skincare, eu comprei esse creme aqui. Não sei pronunciar o nome. Mas ele tá muito, muito hypado. Aí, nos Instagrams de skincare. Porque ele é simplesmente um micro agulhamento. Só que em creme. Ele tem pequenas agulhas. Que conforme você vai esfregando no rosto. As agulhas vão quebrando. E aí, vai pinicando a pele. Muito legal. Tô muito ansiosa pra testar. Eu testei na pele. Na minha mão. Coloquei um pouquinho na mão da Alice também. Eu coloquei o mais fraco. São... É... Quatro opções. De 100, 300, 700, 900 agulhas. Eu peguei a de 100. A mais leve, né? E era a única que tava disponível no tester. O resto tava tudo esgotado. Os testers. E assim, gente. Pinica mesmo. Parece que são micro agulhinhas. Eu vou testar e depois falar com vocês. Vou trazer mais sobre esse produto lá no meu Instagram. Máscara facial. Eu não poderia deixar de comprar essa da Fino. Que é da antiga XC. Antiga XC não, né? Que era da XC. E da XC não vendeu. E ficou só com as linhas prêmios. E essa máscara, gente. Muita gente fala dela. Fala que é uma máscara boa. E foi coisa de R$25,00, R$28,00 lá. E se você vai comprar aqui, fica muito caro. Muito absurdo. Eu tô mega ansiosa pra testar essa máscara. Essa daqui, gente. É uma comprinha que eu fiz pro André. Que é a famosa pastinha de sobrancelha. Tipo um gel de sobrancelha da Gatsby. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas é essa marca aqui, ó. Ele já testou. Olha como que é. É tipo uma pomada. É muito cheirosa e muito boa. Eu peguei essa rosinha porque falam que a rosinha é a melhor, né? Não sei se é, mas ele gostou. Comprei também esse corretivo dessa marca aqui, Shifuri. Não sei se é assim que se pronuncia. Eu peguei na tonalidade 1. E ele é um corretivo, gente. Bem assim. Eu já usei lá no Japão. Corretivo bem clarinho. De cobertura baixa a média, tá? Não tem alta cobertura nem nada. Mas ele não craquela. Eu achei um corretivo hidratante. Foi bem baratinho. Acho que coisa de no máximo R$500. Comprei duas unidades desse produto aqui. Que ele é um spray. É uma aguinha que refresca. Promete diminuir 10 graus da sua pele. E eu comprei pro André pra ele usar enquanto ele faz as entregas do trabalho. Também pro André eu comprei essas toalhinhas refrescantes. Essa daqui da Biore da linha Homem. E essa daqui da marca do Getzby. A mesma marca do gelzinho de cabelo que eu comprei pra ele. A gente já abriu. Refresca super mesmo. Essa toalhinha muito boa. Essa daqui, gente. É uma máscara capilar da Tsubaki. Que é uma linha concorrente dessa aí do Fini. Do Fini. E é uma máscara muito cheirosa. Essa eu já usei. Olha como que ela é. É uma máscara muito cheirosa. E também foi bem baratinha. Na verdade essa faixa foi um pouco mais cara. Eu paguei R$30. Convertendo dá uns R$30. Antes de ir pro Japão. Eu tava namorando muito já. Esse creme aqui. Da Dr. G. Que é o Red Blemish. Não sei se é assim que pronuncia. Mas ele tá sempre top 1. Na Olive Young. A perfumaria top lá da Coreia. Ele é um creme coreano. Promete hidratar super o rosto. Principalmente pra quem usa ácido. Precisa tá aí hidratando mais o rosto. Fortalecendo a barreira cutânea. E eu peguei ele, gente. Tava muito ansiado pra comprar ele. Ele deixa bem gostosa a pele, sabe? Não deixa pegajoso nem nada. Não tem cheiro. Então assim, eu acho que dá pra todos os tipos de pele. E eu ia pagar coisa de R$150 nesse potinho. E eu paguei R$72 e pouquinho nele. Convertendo do iene pro real. Então valeu super a pena. No Japão deu um surto de espinha. Assim que eu cheguei lá, sabe? E eu fiquei atrás de produtos pra espinha. Mas os tamanhos full size eram muito grandes. E eu queria comprar algum kitzinho. E lá tem vários kits de mini, né? Kits de viagem. Então eu comprei dessa marca aqui, ó. Não sei se é assim que fala. Nove. Mas eu comprei. E vem... Vem uns sachezinhos também. Eu mostrei lá no meu Insta. Mas vem esse cleansing liquid. Que é um cleansing oil. Vem 20ml. Aí depois o próximo passo é esse daqui. Que é um sabonete, né? Pra fazer o duplo cleansing. A dupla limpeza. O sabonete. Aí depois vem esse face lotion. Que é um líquido. Uma loção. E esse daqui é o mystery milk. Que é um creme hidratante. Com a textura de leite, assim. De milk. Bem levinho. E aí vem um sachê de protetor solar. E vem mais um sachê dessa loção também. Só que tá lá no banheiro. E eu comprei também essa pomada aqui, ó. Ela é uma pomada pra acne. E sério, gente. Salvou a minha testa. Tava muito cracuda, assim. Cheia de espinhas de cravo. E super salvou esses produtinhos. Eu adorei. Eu queria muito, mas muito. Comprar o tamanho full size. Mas eu não consegui. Agora vamos pros presentes. Ganhei da minha irmã esse saquinho aqui. Que é uma máscara pra eu deslocar no olho. Que ela aquece a região dos olhos. É bom pra dormir. Pra avião. Então... Eu não testei no avião porque eu esqueci. Coloquei na bolsa. A cunhada da minha irmã, a Jury Chame, deu uns presentinhos. Ela escolheu alguns produtos que sempre tava no top mais vendido, assim. A gente consegue ver aqui, ó. O site da Cosme. Esse daqui foi um produto que foi o item mais vendido. Eu não sei de que tempo a que tempo aqui. Mas acho que em 2021. E é uma máscara de cílios marrom, gente. Eu nunca tive máscara de cílios marrom. Eu amei a embalagem. Que fala que ela, na hora de remover, faz tipo uma película de filme. Olha as cerdas dela. Tô bem ansiosa pra testar. Ela também me deu esse daqui, gente. Que eu já usei. Usei ontem. Que é um pó facial. E olha essa embalagem, gente. Que gracinha essa embalagem. É tipo um... Um corinho, assim. Nossa, perfeita. É da Cam Make também. E tem FPS 50, gente. Olha que legal. É um pó. Aqui vem o espelho. Aqui a esponjinha. E aqui é o pó. Eu adorei, gente. Eu acho que o tom dela é esse daqui, ó. ML. Adorei. Ela também me deu esse iluminador. Que eu achei uma graça. Dessa marca aqui, Cezanne. Eu nunca tinha visto essa marca. Mas olha que lindo, gente. Vou aplicar um pouquinho aqui na minha mão pra vocês verem. Uau, olha. A minha irmã também me deu alguns presentes. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Olhem esse kit aqui, gente. Da Too Faced. Vem... Era uma coleção da Too Faced que vinha com essa paleta. Olha esses tons, gente. E esse gloss, que é aquele deles, que aumenta os lábios. Ela também me deu esse mini batom da MAC que ela comprou pra mim. E olha que gracinha, gente. Bem pequenininho, compacto e é uma cor muito linda. Vou aplicar aqui. Olha que bonito. Deixa eu ver a cor aqui pra falar pra vocês. Ah, tá. É 602 Chili. Então, muito lindinho, né? Adorei. Mais um presente. O último é esse... Essa base aqui da Laura Mercier, que ela comprou pra mim. Ela gosta das minhas resenhas. Então, ela sempre me apoia aí comprando os produtos pra mim. Olha, gente. Essa embalagem não faz lembrar aquela base da Mary Kay, né? Que legal. E eu vou fazer resenha aqui pra vocês. Então, aguardem. A minha cor é essa daqui. 0N1 Petal. Não sei se é assim que pronuncia. Mas eu vou fazer resenha dela pra vocês. Porque ela é uma base que promete cobertura, assim, natural. E tem FPS também. E agora, esse daqui eu acho que nem entraria nesse vídeo. Mas eu já vou mostrar pra vocês. Que é esse porta-joias que eu comprei lá. E foi muito baratinho. 550 ienes. Aqui tem os brinquinhos que eu comprei lá também. Que nem era pra mim estar mostrando aqui. Mas sim no outro vídeo. Esse kitzinho de brinco. Que, inclusive, já tem um aqui na minha orelha. Eu amo argolas. Aí tem esse. São bijuterias, tá, gente? Mais argolas. E esse daqui. São brinquinhos assim. Ah, tá. Eu comprei esse daqui também, ó. Cadê? São bijus. Não é semi-joia nem nada do tipo. Eu também nem tenho, né, gente? É muito semi-joia. Mas eu não tinha onde colocar os meus produtinhos. Ah, minhas bijuzinhas. E aí eu comprei esse. Porta. Bijus. Lá na Daiso. E foi... Ah, já falei o valor pra vocês, né? Gente, e essas foram as comprinhas de maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aí. Clica aqui abaixo. O que vocês acharam da qualidade do vídeo também. Porque eu tô gravando com uma câmera nova. E o próximo vídeo de comprinhas vai ser de utilidades. De roupas e coisinhas aleatórias aí que eu comprei. E eu espero que vocês gostem. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.